Eu me chamo Marília Costa e aos 28 anos fui diagnosticada com câncer de mama. Uma daquelas coisas que a gente nunca acha que vai acontecer, mas aconteceu. E durante o ano de 2013 eu realizei o tratamento, cirurgia, sessões de quimioterapia e radioterapia. Um processo longo, muito doloroso, intenso, de transformações, de mudanças, mas também de muita reflexão e uma maneira de renovar a minha fé, de reconhecer a minha força, de perceber uma beleza além dos fios, uma beleza além das formas perfeitas, porque já não são tão mais perfeitas assim, e de compreender o quanto vulnerável, o quanto precioso é o momento de agora, porque realmente o amanhã a gente não sabe. E nesse Outubro Rosa eu digo se toque, se toque de dentro para fora, perceba, aceite o seu corpo, reconheça ele, se toque com o seu corpo inteiro e qualquer alteração procure um médico, só ele pode dar o diagnóstico, o câncer de mama tem sintomas, esteja atento e procure quais são esses sintomas, e só o fato de sermos mulheres já fazemos parte do grupo de risco, mas isso também não exclui os homens, porque câncer de mama também ocorre em homens, e o diagnóstico precoce aumenta em 95% a possibilidade de cura. Então se toque de dentro para fora, qualquer alteração procure um médico. Hoje, aos 33 anos, eu estou curada.